O Helbert Alexandre, ele pergunta o que o senhor acha da Comet GTR 250? Tipo, eu tenho, porém queria saber sua visão sobre, não tem problema falar mal. Só seja sincero, estou pensando em trocar pela Nexi, o que acha? Helbert, eu gosto dessa moto. Lá em 2012, quando essa moto era nova ainda, eu era apaixonado, porque ela lembra uma Ducati. Inclusive o som dela lembra de Ducati, né? De longe mais lembra. E ela é uma cópia descarada coreana, que é uma moto coreana. Ela é uma cópia descarada das Ducati, mas assim, é linda, eu acho linda. E lá nos idos de 2012, 10, 12, ela tinha um painel digital. Não existia aqui no Brasil isso, poucas motos tinham. Tipo, era a Tornado que tinha, e era um baita diferencial. A Twister 250 tinha um negocinho digital no meio, mas ela era toda digital, né? Com um ponto analógico, ela tinha um painelzão. Então isso deixava a gente, caramba, e era azul, fundo azul, a gente ficava louco. Putz, essa moto é linda, ela ficava sezona assim de noite. E linda a moto, até hoje ela é linda, mas é uma moto que é uma bomba, porque a parte elétrica dessa moto é subdimensionada, então ela dá pau. Alguns proprietários que ainda rodam com essa moto, a maioria trocou o chicote elétrico e redimensionou. Então pode ser que algumas pessoas tenham feito a troca do chicote elétrico e a moto não tenha problema nenhum. Então esse é o maior problema dessa moto. E o segundo problema são as peças bem escassas, difíceis de achar. Na maioria dos proprietários, tanto de Mirage 250 quanto da Comet 250, que é o mesmo motor, importavam essas peças da Coreia, compravam nesses marketplaces. Eu não recomendo, tá? É uma moto que teve seu tempo, deu muito dor de cabeça porque era subdimensionada para o nosso país. É uma moto linda, tá? Não é uma moto ruim, não. Não é ter um motor ruim e nada disso, não. Mas a elétrica dela não é confiável. Então, se você quer trocar por uma Next, eu acho a Next melhor, mas eu também não recomendo. É uma moto que, não sei se você... Você vai achar peça porque a Next 300, se for a Next 300, tá? Se for a Next 300, você deu sorte porque a NH300 tem o mesmo motor da Next 300. Então, menos mal. Você vai achar peças. Mas se for a Next 250, eu não recomendo, não. Tá bom? Agora, muito cuidado. Você pegar uma Next, a moto é velha, tá? Velha não, mas é uma moto bem rodada, né? Ou bem usada já com muitos anos de uso. Pelo menos aí, mais de cinco anos. Muita atenção, tá? Para você não comprar uma bomba. Leve para o mecânico para avaliar antes de comprar a moto. Muita atenção, tá? Muita atenção, tá? Muita atenção. Legenda por Sônia Ruberti